Olha aí, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Eu fiz essa letra pra nós dois relaxar Deitado na areia, cortina, brisa do mar Olhando pras estrelas, vendo o céu brilhar Como brilha o teu sorriso quando acaba de me olhar Primeiramente, o sonho que vem na minha mente Com você quero ser feliz e ser feliz daqui pra sempre Você é 10 barra 10, uma menina inteligente Nós dois juntos formamos um casal subprendente Não é por nada, mas se liga nesse som Entrando na sua mente como eu quero entrar no teu coração Dividindo a mesma cama, tu puxando o edredom Nós dois dormindo de conchinha, meu Deus, que provocação A vida não é fácil, não podemos desistir Mas já estamos bem grande e aprendemos a resistir Muitos obstáculos na nossa vida vai chegar Mas nós dois tem a fé maior que a tempestade Vai, fiz essa letra pra nós dois relaxar Deitado na areia, cortina, brisa do mar Olhando pras estrelas, vendo o céu brilhar Como brilha o teu sorriso quando acaba de me olhar Eu fiz essa letra pra nós dois relaxar Deitado na areia, cortina, brisa do mar Olhando pras estrelas, vendo o céu brilhar Como brilha o teu sorriso quando acaba de me olhar Primeiramente, o sonho que vem na minha mente Com você quero ser feliz e ser feliz daqui pra sempre Você é 10 barra 10, uma menina inteligente Nós dois juntos formamos um casal surpreendente Não é por nada, mas se liga nesse som Entrando na sua mente como eu quero entrar no teu coração Dividindo a mesma cama, tu puxando o edredom Nós dois dormindo de conchinha, meu Deus, que provocação A vida não é fácil, não podemos desistir Mas já estamos bem grandes e aprendemos a resistir Muitos obstáculos na nossa vida vai chegar Mas nós dois tem a fé maior que a tempestade Vai, fiz essa letra pra nós dois relaxar Deitado na areia, cortina, brisa do mar Olhando pras estrelas, vendo o céu brilhar Como brilha o teu sorriso quando acaba de me olhar DJ Ruizu é o fenômeno O terror dos modinhas Tchau, tchau